Hoje é dia 23 de dezembro de 2023, um sábado. Estamos então iniciando nossas férias, primeiro dia de verão, né, Sim? Então estamos em Canas Vieiras, setor norte então da Florianópolis. E vamos mostrar para vocês então hoje, na data de hoje, mais ou menos como é que estão os preços na praia. O pessoal normalmente fica meio inseguro quando sai de casa para ver como é que está a situação, né? Devido à inflação, questão de um ano para o outro. Então vamos fazer um comparativo, inclusive nós tivemos aqui o ano passado. Vamos fazer um comparativo com esse ano, o que reajustou nos preços. Hoje não está um sol pleno, inclusive tem uma previsãozinha de chuva para a tarde, mas aqui é chuva de verão. Então eu sou o Carlos. Eu sou eu, sim. Tomo alto casal então da MT-09 e vamos tirar uns dias de férias porque ninguém é de ferro, né? Temos que dar uma renovada nas energias para podermos iniciar o ano já com os novos eventos aí, né? Para mostrar para vocês então. E agora então vamos começar pelo hotel. Então, o ano passado nós ficamos no hotel internacional aqui em Canasvieiras e a diária estava em 220, né? 220. E agora nessa data nós estamos no hotel Varadeiro, um hotel muito bom aqui. E estamos pagando 450 a diária. Mas qualidade bem boa, então serviço bom. Hoje já tivemos atendimento, primeiro atendimento gostamos, né? Esse valor é pelo booking ou é normal? Valor é pelo booking, né? Daí a gente tem uma série de descontos pelas viagens que a gente faz, mas vale a pena. Então, iniciamos... Maravilhoso. Maravilhoso, né? Atendimento. Iniciamos por um café já divino. Então, vamos partir para a praia então e vamos ver, fazer um apanhado geral nessa parte então de passeios, comidas e outras coisas mais. Então, estamos aqui em direção então à praia. Tem um ventinho meio fora do normal aqui. Vamos dar um panorâmico aqui para vocês então aqui. O povo todo se instalou e o tempo mudou. É, o tempo mudou, né? Os barcos piratas esperando os passeadores. Vamos dar uma 360 aqui então. Então, aí os prédios próximos aí, na praia. Nosso hotel fica cerca de 100 metros, eu acho, né? Você da praia. Lá tem o trapiche então, lá onde saem os barcos. Vamos continuar aqui. Então, próximo aqui o trapiche então. Como é que é o tempo então? Hã? Deixa eu ver. O tempo tá... Querer... Parecendo que vai chover. E o povo tá como? Tá lá na fila esperando para entrar o passeio do barco. Normalmente nessas períodos, se não dá um monte de sol, daí o pessoal vai mais para os passeios, né? Então, agora o início da temporada. Acho que é o início do verão, né? Daqui um pouquinho estamos vendo. Olha lá, abriu a porteira lá. É, abriu a porteira. Vamos lá, tá lá? Ela podia fazer uma viagem de barco. Dá para fazer um passeio, né? Vamos ver o que é o preço do milho aqui, então. Qual é o preço do milho, meu amigo? Você, se tu olhar, meu milho, se tu tá mal, eu saio agora de casa 10kg na espiga e 10kg. Eu tenho manteiga uruguaia aqui. Agora a moda é tu cortar, né? Sim. Há seis anos que eu tô aqui, ó. No prato, né? É, pra cifra. Beleza? Ficado. Quando a gente pega um? Não tá, meu amigo. Tô trabalhando agora. Como é teu nome? Eu tô, velho. Ah, tá. Tá bom, então. Passeio do barco pirata, pessoal. Como é que estão os passeios aí? Aqui nós temos três opções do barco pirata. Passeio de duas horas de duração, passeio de quatro horas de duração e passeio de cinco horas de duração. Saímos todos os dias com os passeios do barco pirata, com shows de animação. Aí os barcos seguimos aí. E qual é o custo, então, desses passeios aí? Passeio de duas horas de duração. Quando você compra no dia e não tem a reserva, aí você paga o preço cheio, 110 reais por pessoa. Se fizer a reserva antecipada, você ganha 20 reais de desconto. Então fica por 90 reais. Duas horas de passeio, um passeio mais panorâmico, que a gente vai parar pro banho, 20 minutinhos aqui na Ilha do Francês. Passamos ali pelo forte de São José de Ponta Grossa, onde o guia conta pra vocês a história da fortaleza. E vamos também passar por Jurerê, Jurerê Internacional, Daniela, Praia do Fótica, na Jurerê. E depois pegamos aqui do outro lado, Lagoinha, Cachoeira e Ponta das Canas. Duas horinhas de passeio, saindo às 10 horas da manhã, fazendo a reserva antecipada por 90 reais por pessoa. Tá. Quatro horas de passeio, ele vai também à busca dos golfinhos, temos um panorâmico da fortaleza de São José de Ponta Grossa e paramos pro almoço na Praia da Costeira da Nação. O almoço paga-se a parte lá. Tá. Lá o custo do almoço é R$ 59,90, o Bipelível ir lá. Tá. E tem o passeio da opção de cinco horas de duração, que daí ele entra na ilha. Quatro horas ele não entra na ilha. Já o de cinco horas ele acrescenta uma hora a mais, aonde vocês vão ter a visitação da ilha. Aí paga-se R$ 16,00 a parte em dinheiro lá pra fazer a visitação da ilha. Então essas nossas três opções de passeio. Então recapitulando esse de quatro horas, daí é antecipado. Fica por R$ 130,00. O valor do dia é R$ 150,00. Tá. Antecipado R$ 130,00. E o de cinco horas? Cinco horas, R$ 170,00 no dia e antecipado R$ 150,00. Sempre ganha R$ 20,00 se você fizer a reserva antecipada. Então tá, meu amigo. Muito obrigado pelas informações aí. Meu nome é? Meu nome é Wilson, qualquer coisa. Aqui tá o Zap aqui também, pra fazer as reservas antecipadas. Então tá, meu amigo. Valeu. Obrigado, viu? Então estamos aqui no Trapiche. Na saída agora do passeio de barco, né? Um pérola negra. O pessoal já tá entrando ali. Esses passeios aí tem bastante questão de animação, né? Brincadeira, pra quem gosta de brincar, né? Aqui temos o mar aí, coisa bonita. Bom dia. Bom dia. Daqui um pouquinho. Então aqui o pessoal... Segurando o chapéu. Todo licenciado. Licenciado, então, os barcos aí. Cerca de uns anos atrás a gente fez esse da... Que vai na ilha de Atomirim, né? Uhum. Esse seria esse de 5 horas aí, que ele falou. Que daí o cara desce na ilha lá, dá umas passeadas, tem umas histórias lá dentro. E esse de 5 horas, tu paga 170 na hora e 150 um dia antes. Exato. Tudo bom? Tudo bom. Eu tô calma, segurando o chapéu pro vento não levar. É, hoje tá meio ventoso o negócio aí. Então eles vão lá naqueles morros, lá naquela ilha, né? Aquele piário que ele tava sentado ali, né? Tá bom, né? Essa praia de Canasveiras, então, ele tem cerca de um quilômetro e meio, mais ou menos, de extensão. Vamos chegar mais perto do barco. Vamos lá. Então, um zão na parte de baixo, outro zão na parte de cima, aí. A CIDADE NO BRASIL 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 Vou te mostrar aqui para a Sandra, para a Emily, a primeira piscina da Emily na praia. Primeira piscina da Emily. Então daí tem alguns quiostos aí à beira, alguns bares, daí se eu consumir, o bar deles aí normalmente tem cadeira, né, livre, tem a guriazinha fazendo uma... Essa aqui eu vi o pai dela ajudando ela. Tudo bom? Tranquilo? Trabalhou bastante hoje, hein? Quem te ajudou a fazer? Quem te ajudou a fazer? O pai e o irmão dela ajudaram ela a fazer. Uma piscina própria. Então aí continua o pessoal aí, né, que provavelmente é do norte e do nordeste, né, e vende ainda aí de tudo aí, né? Como é que é o nome disso? O quê? Esses vestidos e saídas de banho, né? Olha aqui ó, aluguel. Aqui seria o aluguel então do... Stand... Stand up? 25 reais. É meia hora. Era 20 pila lá. E continua... Vamos dar uma olhada aqui então no preço das cadeiras aqui então. Guarda-sal. Qual é o preço das cadeiras e guarda-sal? Qual é o preço das cadeiras e guarda-sal? Qual é o preço da cadeira e guarda-sal? Daí fica o dia todo como é que funciona? Até a tarde. Até a tarde. Então tá, meu amigo. Obrigado. Então aqui provavelmente seja o pessoal do Rio Grande do Sul. Eles têm essas... Colocar essas gazebo, tipo um gazebo ali, né? É uma tenda. Acho que é uma tenda. Então ali mais ou menos... Tá 20 reais ali então aqueles vestidos ali, mais ou menos... Bate com o ano passado assim? Não é o vestido. Acho que é o maior. Maior? Maior e biquíni. Daí dá 40 conjunto. Ah, tá. 20 a peça, né? É. Verdade. Vamos lá então. Aqui na praia chegasse agora, né? Isso, ó. Sim. Enquanto você tá por aí e quiser comer um churipazinho... Beleza, beleza. Tranquilo, beleza. Tanta joia. Valeu. Pelo que a gente vê aqui então o pessoal são todos credenciados aí pela prefeitura. Inclusive eu tava vendo lá na entrada lá. Tem até um QR Code lá pra pessoa consultar se o pessoal realmente está regulado. Porque daí tudo tem que ter as suas normas, né? O cara disse que a água é 5, né? Mas eu vi uma ali que é 3 por 10. Aí varia então conforme a concorrência, né? Mas o preço médio, digamos, seria o 5, então. Se tu pegar uma água dessa aí que tá no mercado, tá aqui uns... não chega a um real, né? 2,39 eu tinha, eu vi. Eu vi. Naquele mercado que nós fomos, era 2,30 e pouco uma garrafinha e era 4 e pouco um litro. Aqui temos a bola aí, bota as crianças dentro ali e vão no mar brincar ali por um período também. Ó, pra andar de caiaque tá 30 quilô. Caiaque aqui então... Para duas pessoas. 30 reais para duas pessoas. Temos aluguel e tal de caiaque. Então aqui tem várias opções. Ou você traz de casa, né? Alguma coisa. Traz um coolerzinho. Ou você fica num restaurante desses aí, né? Ou você come daí esses petiscos, não dá pra dizer assim, na praia, né? Ficolé, choripã, milho, ó. Voltando a cadeira e o guarda-sol. O hotel que nós estamos, eles fornecem cadeira e guarda-sol. É só você pegar e depois tem que devolver. E toalha também. Também é fornecida dentro da diária do hotel, né? É, pode ser que eles cobrem um real a toalha. Que nem aqui, por exemplo, aí, ó. Todos esses guarda-sol, essas cadeiras aí, pertencem a um quiosque. Daí você fica ali. É um hotel. Aqui do hotel. Mas muitas vezes tem no quiosque. Tem lá na parte central ali, né? Tropical, acho que é o quê? No tropical, é o Trilegal. Trilegal! O cara fica ali, consome os produtos deles ali e... Pode ir do frio do banheiro, inclusive, bem limpinho. Olha só um pouquinho, tu! Estão aqui, vou mostrar pra vocês aqui, então. O pessoal fica o dia inteiro, ó. O povo sobrevivendo, né? É a época deles. Ganhando o seu dinheirinho aí, ó. Correndo esses carrinhos pesados aí. Nossa! E vão e vêm, né? O dia inteiro. O dia inteiro, Deus do céu. Não é fácil, né? Olha o chapéu. Vamos seguindo aqui mais um pouco, então. Tinha uma churrasquinha aí. Oi! Eu olhando. Quase que o carrinho me atrapelou. O carrinho me atrapelou, né? Quase. Ah! A moça gritou lá, deu cara para lá. Aqui já é 25 peças do biquíni, ó. É aí, já mudou um pouco ali, ó. Então, vai na lei do mercado, né? O que que eu falei com o pessoal credenciado, né? Olha o quadro, eu tô pelado. Aqui o comércio é mais intenso, né? É. Ambulante credenciado. Criançada que gosta, né? É uma futura jogadora da seleção brasileira. Aí, Emily, você aí, ó. Você é a futura jogadora, ó. Tudo é aí, Emily, ó. Tá vendo a música? Aqui estamos na parte central, mais ou menos. Cuidado, Adelsi, senão vai se atrapelar. Então, aqui tem os seguranças ali, salva-vidas. Concentrados ali, né? As bandeirinhas aí do Uruguai, do Argentino, do Brasil. Corizinho ali, você é o que mais gosta, né, senhora? Que asadinha aí, ó. As que mais aproveita, né? Ó, salva-vidas tranquila, porque aqui é tranquila. Jetski. Vamos mais para a parte mais central, então. Como a Elci falou, essa é a área mais nobre, né? É. Aí se concentra mais a parte de vendas aí. Melhor, melhor. Melhor, melhor. Vai ser novo! Melhor, melhor! Melhor. Melhor, melhor. Melhor, melhor você aqui... Melhor, melhor. Melhor, melhor por... Melhor! Melhor da die... Melhor! Então ali, o que nós comentamos do Trilegal, né, fica lá na ponta. Aí fica toda a estrutura ali. Bem bom, eu gosto de comer ostro lá. É, muito bom, né. E eu gosto da estrutura, banheiro limpo, tudo, né. Daí tem jeito da cadeira, fica ali bem à vontade. Então as opções são diversas aí para todos os poderes aquisitivos, na verdade, né. Vamos fazer massagem. Aqui tem uma massagem na praia. Meio corpo 40, corpo inteiro 80 e prêmio 100. Hã? Uma coisa diferente então. Agora estamos passeando, obrigada. Novidade, né, essa questão da massagem, hein. Ela veio por essa cadeira. Ah, não perde a oportunidade, né. Tá certo eles, né. Como é que se diz o não, tu já tem, né. Ó, uma sereia. Uma sereia. Sereiazinha. É. Esse é o teu, quer dizer, serinho, né. Os teus futuros alunos aí. É. Olha lá. Agora tu já tá livre dessa parte, né, de trabalho, né. Já é meu, já é meu chinelo. E ó, tô provando aqui ó. Ó meu chinelo. Tô colocando na minha chinelo à prova na praia. Pra depois ver que o meu cliente estragou mesmo. Funciona na praia também, né. Não, mas é que daí, eu digo, não morre na água, não morre na... Não, é só questão de cuidado. Passeio, né. Não, mas esse aqui já tá bem batido, então eu tô botando ele à prova. Eu acho que... O produto foi feito pra ser usado. Lógico que tu não vai estragar e coisa. Não, mas é que... Ouçar o fanol pras pedrinhas. Ah, ouçar. Com certeza. Então... Então, seria pra passear no calçadão. Pra ir pro shopping, pras coisas assim, né. E agora eu tô botando esse aqui que já tá meio batidinho. Foi o primeiro que eu fiz. Tô colocando a prova. Então, o que eu sei quer dizer é o seguinte, né. Que ela tem como hobby, então, o artesanato de chinelos aí da... Normalmente é da Marcas Havaianas, né. Que fazem produção, né, da Marcas Havaianas. E pedras de primeira. Pedras de primeira qualidade. Estilizadas aí, então. Todas as cores, todos os gostos, todos os tamanhos. Para verão, para Natal, para Ano Novo. Então... Quem quiser dar uma olhada vai no Instagram. Do Cine Jóias, né. Cine Jóias. Cine Jóias. Cine Jóias. Aqui a água já tá vindo. Aqui próximo. Maré já tá mais subindo, né. Não tô enxergando as Banana Boat hoje. É, Banana Boat seria mais... Seria nesse lado aqui, né. No principio. Ah, só assim ninguém ainda subiu. O negócio que é mais café. É, daí nós vamos ver também o preço, né? Então hoje é dia 23 de dezembro de 2023, estamos aqui na praia de Canas Vieiras, litoral norte de Santa Catarina, e fizemos aí, percorremos a praia aí, fizemos um levantamento mais ou menos dos preços, aí para você ter uma ideia. Pelo que nós observamos aí, não teve tanto reajuste, né, o senhor? Nada, claro. Variações muito pequenas, alguma coisa ou outra, né, mas no geral está bom, está bem, mais ou menos, semelhante aos praticados. O cara estava me falando ali que aumentou os custos, tudo, mas eles não aumentaram, né, para poder, a questão de venda, né, venderem. Então, está interessante, então quem quiser vir para a praia aí. Mas eu acredito que virando anos mudam. É, normalmente na virada de ano, acreditamos que dê uma mudadinha, mas não vai mudar tanto também, porque pelo nível da praia aqui dos argentinos, né, que eles vêm aqui, então eles não podem também colocar os preços tão exorbitantes que ainda não tem a venda. Então quem ficou até agora no vídeo, então, que não é inscrito no canal, se inscreva, e compartilhe com os amigos, acione o sininho aí para receber as notificações. E até o próximo verão! Até o próximo verão!